Essa semana eu deixo fazer a faxina no sábado, entre dois do ano, organizo algumas coisas, colocar roupa para lavar. Aí nesse dia eu falei assim, como eu vou estar no estágio de manhã, quando eu chegar na parte da tarde, eu arrumo a casa e vou colocar roupa para lavar. Aí nisso eu fui para o estágio, aí quando eu estou lá no estágio, minha mãe não liga, falava assim, eu tinha encontrado uma tiranaca debaixo da minha máquina de lavar roupa. Aí eu sempre, eu já acompanhei casos que acontecem isso, aí eu sempre tive medo de estar na roupa e como não é toda a área que é coberta, eu coloquei o calçado para não olhar no pé da máquina. Aí nisso ficou com o plano, aí a cobra entrou, aí eu acertou um bom, e quando meu marido acordou e se foi levantar o portão da garagem, aí a cobra colocou a cabeça para fora, aí ele falou que tinha uma coisinha debaixo. Aí ele chamou a vizinha, a vizinha ajudou, aí quando o filho tinha uma geraraca, ela não era adulta, ela era filhote ainda, só que os estudos falam que o movimento do filhote é bem pior do que adulto, porque a adulta ela tem o controle de viver que libera, o filhote não tem. Aí nisso meu marido foi lá, com a ajuda da vizinha, tirou a cobra e trouxe o meu livramento, porque se eu tivesse em casa, a primeira coisa que eu faço é contar com o papel da pãe, e o meu pé encaixa certinho, e como eu não ia ver ela, ela ia ver o picado. E se tivesse picado, eu sei que Deus te dará providência de um alto que aconteceu na desta comunidade.